Boa tarde galera, tudo certo? Um abraço a todo mundo aí Pessoal do canal do Atai O nosso canal, o meu e o Adair Estamos aí, enquanto o futebol brasileiro Não engrena, vamos falar sobre o futebol Europeu, alguns clássicos Que aconteceram neste final de semana Quero parabenizar Pela grande vitória Do clássico, do maior Clube de Manchester, o Manchester United E foi o único jogo que eu não vi Dos clássicos, o Manchester Ele venceu o Manchester City por 2x1, gol de Rashford e Bruno Fernandes O português que fez uma ótima Copa do Mundo Então estou aqui com o boné Do Manchester United para parabenizar Parabéns pela vitória, eu não vi o jogo Mas disse que foi uma bela vitória E que deixou o time até então em terceiro lugar Claro que o Neil Castle hoje venceu E acabou Assumindo a terceira posição e mandando O Manchester para a Quarta colocação Mas na verdade o que eu quero falar É um outro jogo que eu vi Um outro, esse sim eu posso falar Só um pouquinho que eu vou fazer aqui uma homenagem Vamos lá Ao nosso Arsenal Que há muitos anos não Não dá o ar da graça no futebol Nem no inglês Imagina no resto do mundo Então vamos aqui cobrir o Manchester Está aqui o Arsenal Que hoje eu assisti Arsenal e Tottenham O grande clássico de Londres Onde aconteceu no estádio do Tottenham Onde eu vi um futebol que há muitos anos eu não via Um futebol Lindo de se ver Muito organizado E muito pra frente Uma coisa que me chamou a atenção Até certo ponto O Tottenham Jogando dentro da sua casa Com o apoio da sua torcida Não conseguiu passar do meio campo Durante praticamente Todo o jogo Principalmente no primeiro tempo Porque o Arsenal Abra o marcador Numa falha do goleiro Do Do Lohan Numa falha Numa jogada do Do Saka pela ponta direita Ele meio que cruzou Chutou aquela bola Mecei em vergonha E acabou deslizando Por cima da sua cabeça Pelas mãos E entrando E fazendo o Arsenal 1 a 0 Uma coisa que eu chamo a atenção Que aqui no futebol brasileiro Os times Quando fazem 1 a 0 2 a 0 Eles recuam Principalmente no rosto Aqui no futebol gaúcho Os times acabam recuando E esperando o adversário Claro É uma forma de jogar É uma tática Mas eu gostei muito do Arsenal Hoje Que o Arsenal vencia Por 1 a 0 E colocou o seu time A frente Empurrando o Tottenham Para trás Conseguindo Fazer aquela pressão Em vez de Deixar de ser atacado Não deu a bola Ao adversário Tomou conta do jogo Isso que o Tottenham É um belo time Tem o Harry Kane O Song O Pombo Tem um baita time O Tottenham Mas eu fico muito feliz Porque eu sou torcedor do Arsenal Eu gosto muito do Arsenal Assim como eu gosto do Liverpool Também Gosto também do Tottenham Mas o Arsenal Porque há muitos anos Eu me encantei com o Arsenal Em 2004 Naquele time Que foi campeão invicto Até hoje Ninguém conseguiu fazer isso Aquele time do Henry Do Arsenal Aquele time Que encantou todo mundo E eu fiquei apaixonado E eu fiquei apaixonado Para aquele time E até então Virei torcedor do Arsenal Dentro da Inglaterra Então eu fico feliz Hoje de ver o Arsenal Disputando o título Porque há muitos anos Nós não vimos Esse time aqui Na disputa Vimos aquela troca Entre City Unite Liverpool Que também há muitos anos Não conquistava Acabou conquistando O Chelsea Também O Chelsea Também fez um Troca-troca Com o City Leal Por um bom tempo Então hoje Eu fico feliz E quero parabenizar A torcida dos Gunners Que estão conseguindo liderar Esse campeonato Ah, e principalmente Com a derrota do City Para o United O Arsenal acabou Abrindo oito pontos Na competição E está terminando O primeiro turno Então isso é muito importante Na Premier League Então Mais uma vez Parabéns Ao Arsenal Que teve essa Linda vitória Sobre o seu maior rival Tottenham Hotspur Agora vamos Falar de Espanha Estou aqui Camisa do Poderoso Barcelona Porque O Barcelona Acabou De terminar o jogo Nos Emirados Árabes E o Barcelona Venceu O campeão europeu O poderoso Campeão europeu O poderoso Todo o maior Clube do mundo O Real Madrid Algumas coisas Me deixaram feliz Ver o Barcelona Com Gabi Pedri Gabi deu duas assistências E fez um gol Lewandowski Um time Um time novo Tirando o Lewandowski E o Busquets O resto é um time Bem jovem Um time que conseguiu Impor O seu futebol Com o técnico Chave Aliás Primeiro título Após Messi Primeiro título Primeira taça levantada Após Messi Depois começa a primeira taça levantada Então E hoje Empurrou o Real Madrid Muito também Pelo Real Madrid Não sei o motivo Não sei o porquê Mas parece que O Real Madrid O Real Madrid Cansado Sem vontade Nenhuma Benzema Não sei se voltou Da lesão Não se recuperou Ainda bem da lesão Totalmente Fora de ritmo Fez um gol no final Foi 3x1 Para o Barcelona Mas estava 3x0 E Esse 3x0 Podia estar Um 6x0 No mínimo Porque Courtois fez No mínimo Três grandes defesas Do jogo Três grandes defesas O Dembélé Entrou duas vezes Na cara do gol E o Courtois Defendeu E teve mais um outro lance Também do Lewandowski No primeiro tempo Então O maior grande nome Do jogo Foi o Gabi Esse menino De apenas 19 anos Que jogou Muita bola Repito Dando duas assistências E um gol Essa vitória Foi importante Porque deu o título Ao Barcelona Pela 14ª vez Da Supercopa Espanhola E Vitória Não é o clássico 3x1 E foi muito supremo Muito Avisou os torcedores Do Flamengo Para começarem A ficar felizes Porque se o Real Madrid Jogar o que jogou Hoje No Mundial Se enfrentarem Numa eventual final No Mundial O Flamengo Tem chance Vamos lá Tem chance Real Madrid Muito desconcentrado Vini Júnior Fazendo alguma velocidade Único Que dava algum ritmo Velocidade Modric cansado Jogou 7 jogos na Copa Não teve férias ainda Cross velho Uma coisa que me chama A atenção do Real Madrid Saída de Casemiro Casemiro saiu Parece que o Real Madrid Se perdeu no meio campo Mas é apenas Uma opinião minha Benzema Daqui a pouco Voltando Ao seu melhor Ritmo Depois da lesão Na Copa Voltando Talvez Na Copa não Foi Antes no treino Da Copa Ele voltando Talvez o Real Madrid Consiga Os caminhos Da vitória de novo Mas pelo que vimos Hoje contra o Barcelona Foi feio Repito Podia estar Quando o Real Madrid Faz o gol No último minuto O Benzema fez Estava 3 a 0 Mas era um jogo Que podia estar 6 a 0 No mínimo No mínimo Então tá Eu acho que nós Falamos sobre Os clássicos O que nós Podíamos falar Agora um pouco Também falar Da minha Juventus Que Está me deixando Careca A velha senhora Careca Olha aí Eu estava com O boné do Manchester A toca do Arsenal A camisa do Barcelona Mas a Juve ali Nossa bandeira Da Juve ali Está feio o negócio Após 30 anos O Napoli Goleia a Juventus E dispara Na bandeira Do campeonato também Fazendo 5 a 1 Um humilhante 5 a 1 Aliás O Di Maria O Di Maria Foi aí que fez o gol O único que fez o gol Da Juventus A gente vai 5 a 1 do Napoli Detalhe A melhor defesa Ainda do campeonato Italiano Levou Se eu não me engano 12 gols apenas Mas só que Só hoje Levou 5 Então parabéns Ao Napoli também E vamos lá E mais Um dia no Atá Para vocês Abraço a todos E até a próxima